Teu algoritmo e que a consciência, você fez uma descrição para a gente do funcionamento dela, uma coisa particular sua, etc, mas que enfim, tem todo o fundamento, vai ser inatingível um estudo, a gente nunca vai conseguir uma definição mais clara, a gente não vai conseguir trabalhar a consciência como uma ferramenta que pode ser estudada mais profundamente. Outro dia eu fiz um, eu sou também no Twitter, infelizmente eu frequento muito mais do que eu devia, alguém me perguntou, alguém começou a falar que a inteligência artificial ia nos substituir, como sempre. Quando alguém vem com esse papo para mim, eu já falo assim, eu estava e conversei com o Miguel Nicolelli, e ele falou que não é bem assim, vai destruir qualquer argumento. Beleza, muito obrigado, agradeço, é eu e você então. É verdade, toda vez que eu fiz esse papo eu mesmo vou ficar tranquilo, senão vai acontecer. O Nicolelli falou que funciona assim, 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 assim. E eu fui lá no Twitter e falei assim, nunca nenhum sistema digital vai substituir a mente humana. A mente humana jamais será obsoleta. Os sistemas inteligentes artificiais, que nem são inteligentes nem artificiais, podem ser mais eficientes e podem ser mais produtivos em algumas tarefas que são definíveis por um algoritmo. Mas no que tange a nossa humanidade, criatividade, intuição, e fiz uma lista, né? E um grande amigo meu lá virou e falou, na ciência nunca se diz nunca, nem jamais. Eu falei, bom, sorry, são 40 ninhas de janela. Se você está querendo negar as leis da física, você pode dizer que isso nunca vai acontecer, entendeu? Então, dá pra falar quando nunca ou jamais. Se você, né, estivesse em cima de algo absolutamente sólido. E é muito simples o que nós estamos falando. Se você não pode reduzir intuição, beleza, inteligência, empatia, criatividade. O famoso que eu adoro dos americanos, você tem umas expressões que não tem em português, que são gut feeling, né? É, muito legal. Gut feeling. Você falava, eu nunca falei com o Pelé, mas eu falei com o Rivelino, lembra? E eu perguntei pro Rivelino, e aí, como é que foi cobrar a porra da falta contra a Tchecoslováquia, que quase me matou? Tava 1 a 0 pra Tchecoslováquia em 70, o homem põe a bola. Eu falei, não, deixa o Pelé. Eu tinha 9 anos. Deixa o Pelé, deixa o Pelé cobrar. Vai o Rivelino e faz aquele gol que, né? Eu descobri que eu era brasileiro aquela tarde. Juro por Deus. Não pode jurar por Deus que eu sou ateu. Vamos bater no... Eu juro. O Rivelino cobrou aquela falta, e eu descobri que eu pertencia a alguma coisa. Porque eu morava em Moema, né? E Moema era totalmente diferente nos anos 70. Só casa, não tinha nada disso. Tudo em volta explodiu. Aí eu saí na janela, e eu falei, eu pertenço a algo. Eu sou parte de alguma coisa, porque eu tô sentindo a mesma coisa do que esses caras que soltaram o rojão. E sim, 60... Não, 60 não. 40 anos depois, eu encontro o cara que cobrou a falta. Aí eu vou lá e pergunto pra ele. E aí? Um tremendo boca suja. Sensacional. Eu adoro o Rivelino. Ele é corintiano. Adoro o Rivelino. Aliás, ele é palmeirense. Mas ele jogou no Corinthians por engano do Mário Travalhini. Que mandou ele embora da primeira do Palmeiras. Ele nunca perdoou o Palmeiras, mas a culpa é do Mário Travalhini, Rivelino. Pois bem. E o cara não consegue descrever o que aconteceu no cérebro dele pra ele cobrar aquela falta. E foi uma coisa mágica. Porque ele chuta a bola onde tá o Jairzinho, no meio da barreira da Tchecoslováquia, né? Então, isso nenhum algoritmo vai te dar. Nunca. Isso é consciência. Isso é parte... Pra ele, nem foi consciente. Porque ele não consegue nem te descrever, provavelmente, os detalhes daquele momento. Esse sentimento seu. Isso. O Miguel. Então, mas isso que é interessante, isso que é maravilhoso. Nós somos copyrighted protected. Cada um de nós tem um cérebro que jamais vai ser reproduzido em qualquer lugar do universo. Ele é único. A combinação que gerou o seu, o seu e o meu e o dela não vai se repetir. Não dá. Você tá dizendo, então, que se a gente chega num ponto... Vamos lá. Daqui a 200 anos, a gente tem um robô. E esse robô, ele fez... Ele estudou Ronaldinho Gaúcho. Totalmente. Pra cacete. Ele é o Ronaldinho Gaúcho. Ele não... Tudo que ele vai conseguir fazer é o que o Ronaldinho Gaúcho já fez. Isso. Ele não consegue fazer algo que o Ronaldinho Gaúcho não fez. Mas eu participei de um exemplo, de uma pesquisa dessas. Um cara, se não me engano, em Barcelona, criou um desses temas inteligentes, faz o quê? Dez anos, que compunha sinfonias que soam como o Mozart. Tá. Tá? É mais ou menos o Mid Journey fazendo pintura. Isso. Exato. Ele pegou todas as sinfonias conhecidas do Mozart, alimentou num sistema digital, e o sistema começou a criar música que ele tocou pra mim. Falei, pô, isso é Mozart. Ele falou, não, não é Mozart. É o meu computador que criou um troço baseado na música de Mozart. Isso era uma... Nós estávamos na Coreia, se eu não me engano, nessa... É, foi na Coreia do Sul, em Seul. Aí eu vi o Grêmio Gaúcho, porque eu dei pra ele e falou, tá bom, o programa tá aí? Ele falou, tá, claro. Ele achando que eu ia pedir outra sinfonia de Mozart. Eu falei, me faz um Beatles aí, por favor. Nada. Nada. Por isso que eu digo que o sistema baseado no que a gente chama de inteligência artificial, que é baseado no passado, só pode criar um futuro que já ocorreu. É um mundo sem futuro. É você acreditar que não vale mais a pena criar nada novo, porque tudo que você tá fazendo é baseado nas estatísticas do que já ocorreu. Então hoje, por exemplo, me mandaram um tweet falando, nossa, olha esse computador. Pegaram ressonância magnética do córtex visual de não sei quantos voluntários, mostraram os cartões pro cara, e o que eles tiram do cérebro do cara, eles põem no computador e reconstroem o que o cara viu. Falei, pô, isso aí é brincadeira de criança. Eu fiz isso com um rato há 25 anos atrás. É só você treinar o sistema com um monte de imagem. Um monte, um monte, um monte, um monte. E aí, estatisticamente, você consegue fazer. Mas se você fizer uma imagem nova, que não está no repertório das que foram usadas para treinar o sistema, o sistema não vai responder nada, vai dar um erro brutal.